Quem vai tirar a foto? Eu? Não, só a gente não. É. Bora lá. Quem for pequeno aí, senta. Ó, as meninas fizeram a participação, mas lá o dos meninos. É. Vamos lá, juntou. Quem vai tirar a foto? Aqui, ó, tia. Tá mais adinha, chegadinha. Vamos, vamos. Três. Isso, vem pra frente, ó. Você é pequenininha. Mão pra frente, você é um pequeno. Três. Dois. Um. Prepara. Vamos lá. Avacar. De novo. Avacar. Valeu, até quinta-feira. Tchau, tchau. 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 Eu não gosto, hein? Eu quero ver quem vai conseguir. Vamos lá! Eu tô divertido! Eu tô divertido! Aqui, nessa fila. Na fila dos grandes. Quanto? Quatorze... Aí eu vou sair daqui. Quatorze, dezesseis. Bora lá! Quem tá lá na frente? Olha aí as crianças aí, fazendo crossfit. Na escola bíblica de férias também tem ginástica. Tem preparação física. Pronto! Tranquilo? Entenderam? Eu vou soltar a música, viu? E vou dar o upique. Vai! Vai no meio, volta, pra poder ir lá pro final. Bora lá! Ao meio, upique, viu? Três... Vai deixar ela começar primeiro? Três, dois, um... Vai! No meio! É mais caro. Vai, no meio! Vai, no meio! Do máximo! É mais caro! É mais caro! Vá, no meio! Vai no meio! Vai, vai sencilla! Vai, sencilla! A CIDADE NO BRASIL 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 Passando direto 1, 2, 3